Vamos falar um bagulho pra você, mano. De ontem pra hoje, disseram que foram mais de mil prisões. Sim. A gente sabe que muitos são flagrantes aí, eu não sei como é que funciona, se eles vão conseguir responder em liberdade, se eles vão ficar muito tempo presos. A gente espera muito que o bagulho seja no rigor da lei mesmo, exemplar, porque senão virou festa. Eu espero também. É o momento de não ser... Assim, o primeiro filho da puta que eu ouvi falar o termo como é que eles estão usando, sem revanchismo, ah, não pode ficar de revanchismo pra cima deles e querer pegar pesado com eles. Não, não, não. Estamos falando do rigor da lei pra manter a democracia frágil funcionando aos trancos e barrancos. Exatamente. Tá ligado? Tem que ficar preso, tem que ser preso todo mundo. É um monte de véio preso, então você vai falar, ah, mas só é superlotação de cadeia. Relaxa, em dois meses eles morrem. Não tô falando, não tô torcendo pra isso. E se você ainda parar pra pensar que, tipo, isso tudo que aconteceu aqui no Brasil, a gente já sabia e tudo, mas é, não sei se a palavra certa é reflexo, mas é uma paródia mal feita do Capitólio lá, que rolou nos... É, mano. Os caras só olhou e falou, pô, a gente pode fazer igual aqui com o nosso ex-presidente, tá ligado? Então, eles talvez não tenham lido a notícia ou visto a história inteira, mas no Capitólio foram mais de 900 presos e todos eles com duras penas, tá ligado? Então, eu não sei se o patriota que foi pago pra ir lá, é bom falar, não necessariamente em dinheiro, mas tá circulando aí as mensagens do Zap que aqueles ônibus que desembarcaram em Brasília foram todos pagos por empresários, pelos grandão do agro, teve vídeo, inclusive, de uma empresária específica comemorando que o seu ônibus tava saindo da cidade. Nossa, inclusive teve gente dentro do ônibus falando que tava indo lá e falando o nome da empresa que tinha patrocinado os ônibus. Eles foram sem pudor, tá ligado? Tem que ir atrás de quem pagou a parada, tem que ir atrás de quem invadiu lá e que tava recebendo passagem, hospedagem e alimentação pra ficar acampado. Eles acharam que ia pegar o acampamento que eles estavam fazendo nas ruas e levar lá pro meio da Praça dos Três Poderes, porque eles estavam indo mesmo com mantimentos, com suprimentos, estavam indo com marmitas e colchões, eles estavam indo pra ficar lá dentro, tá ligado? Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui que ela pode parecer meio... Nessa realidade que a gente tá no bolsonarismo, para pra pensar, o que será que passava na cabeça deles? Tipo, não, a gente vai invadir e o que vem depois? Mano... Tá ligado? Tipo, a gente vai escolher um de nós pra colocar na cadeira... Mas sabe o que eu acho de verdade? O comportamento de seita, ele, às vezes, ele leva a esses comportamentos meio fantasiosos, tá ligado? O cara acha que ele tá sendo, realmente, fazendo parte do momento da história, ele tá numa situação catártica, falando, meu Deus, os olhos que a gente fez. Tem gente chorando de emoção lá dentro. É a causa do povo! E eu fico realmente pensando, tá bom, então, vamos lá, seu Osmar. O que você vai fazer agora? Beleza. É de vocês. O que você vai fazer? Primeiro, né, esse chiqueiro, que vocês quebraram tudo. Quebraram tudo. A dona lá cagou no negócio. O que você vai fazer? Não, vamos esperar a intervenção do exército pro Bolsonaro voltar e ser o grande líder. Sabe, não tem muita lógica. Eles agem por impulso, por comportamento de seita, mas eles são peões nesse xadrez e tem que rolar punição severa pra quem é bispo. Ó, isso aqui foi um trocadilho. Pra quem é bispo, pra quem é torre. Sim. E os cavalos. Entendeu? Os cavalos também. E pra quem sabe, ainda a Flórida não extradita o rei qualquer hora dessa, né? E a gente prende eles também, né? Porque é muito doido, cara. Eu não consigo pensar nessa lógica bolsonarista de tipo, beleza, aí você... Porque, sei lá, 3 mil pessoas estavam lá, não lembro agora exatamente o número, contra, tipo, milhões de votos, cara. Contra muitos brasileiros que, tipo, escolheram aquele presidente, cara. Então não são 3 mil pessoas que vai mudar o cenário assim do nada. É, esse é um comportamento que aconteceu igualzinho nos Estados Unidos, não devem ter sido as primeiras vezes. A extrema-direita fascista não quer saber de democracia. Eles não querem saber de urna. Foda-se. O negócio deles é na truculência, na porrada mesmo. E agora tivemos... Mano, não tinha desastre mais anunciado do que esse. Era óbvio. A gente tava só esperando o Capitólio brasileiro. Tá ligado? A gente tava só esperando. Era questão de tempo. Parece aquele filme lá do Não Olhe Pra Cima, lá, que os caras atirando no meteoro. Meteoro vindo, a gente... Gente, tá vindo meteoro, mano. O que vocês querem? É óbvio que vai acontecer, mano. Na hora que começaram a sair dos acampamentos, onde é que estavam todas as autoridades responsáveis pra falar? Peraí, mas tá indo pra onde? Tá indo pra Brasília. Esquece. Intervenção federal. No primeiro passo da praça. Pois é. Demorou um pouco pra acontecer, muito por causa da inação da polícia. Depois o exército chegou lá e também parece que hesitou em tomar atitude. Em determinado momento, eu tava... Eu lembro que eu tava no Discord aquele... Porque o que eu fiz foi realmente ficar de plantão nesse dia. Eu também. Eu joguei Valorant o dia inteiro, tá ligado? E aí, alguém no Discord falou assim, ô, mano, o exército chegou lá e tá... Tá fechando com a polícia, eles vão dar o golpe. Eu falei, nossa, acabou. Acabou, né? Caralho. E aí depois de um tempo falaram, não, 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 o exército começou a agir, mas foi tudo com muita... Muita demora, sem pressa nenhuma, tá ligado? Isso é bizarro, né, mano? Essa vibe que eles trataram a parada de tipo, vai, duas horas a gente resolve, vai de boa, conversar. É, domingo, sabe? Tipo, pelo amor... Você vê os pol... Tem vídeo de bolsonarista falando esse policial aqui, ó, abriu o portão pra gente, tava com a gente, não sei o que, você fica cara. Você fica caralho, mano. Onde é que tá as borrachas? E comprando água de coco. Comprando água de coco, tirando foto, parça. Tirando selfie, mano. Era só uma sala de professor lá que a gente via o que a gente tá acostumado a ver, né? Cadê o Alckmin quando a gente precisa dele? E aí, vice-presidente? Exatamente. Você manja disso. Cadê sua PM? Caralho, cara. Ele não tem PM mais agora. Eu vou ser sério, eu nunca mais vou reclamar de nada que eu venho na cultura pop. Eu olhar e falar, isso é meio forçado, né? Não. E aí eu olhar e falar, não, pelo que eu vi no Brasil, o policial é indo comprar água de coco, saca? Tipo, a galera tirando foto com duas bombas de gás lacrimogênia assim pra postar na mesa. Se fosse realmente, se fosse um filme da Netflix, eu ia falar, não, agora exageraram, tá meio idiota demais, não é possível. Sabe? É isso, é surrealidade pura.